A gente está aqui com o Jorge Ventura, organizador do evento Salve da Ventura Editora. Ele é editor, ele também está como curador da coletânea Cosmo. Ele é também o autor do Outras Urbanas. Muito boa noite, Jorge Ventura. Está feliz? Mais um evento Salve, terceira edição. Exatamente. Rafa, eu queria agradecer imensamente aqui por essa oportunidade que você está dando aqui através do portal ArtBuild, que é sempre um apoiador cultural da Ventura Editora, dos lançamentos da Ventura Editora. É com imenso prazer, com imenso orgulho que hoje eu reúno mais uma dezena de autores e aqui presentes nessa terceira edição. E entendendo sempre que cada edição tem um propósito também itinerante. Cada edição é num local diferente. Nós começamos no Bar Ernesto, depois fomos para o Punta Carioca e hoje estamos aqui na Taberna da Glória. E é um evento muito legal. Vai ter também um grupo de música, né? Exatamente. Eu sempre trago uma atração, porque eu acho que isso faz parte. Porque a proposta do Salve, que é sarau de autores e livros da Ventura Editora, é primeiramente celebrar. É uma grande celebração literária e uma grande confraternização dos autores aqui presentes com a plateia também que vem como convidados aqui dos autores. Então, hoje nós estamos aqui também com essa ideia de cada vez mais trabalhar essa programação, ser uma programação de qualidade. E hoje nós trouxemos o grupo Roda Tristeza, que é um grupo de samba só de mulheres. E eu acho que é bem bacana. Que maravilha! Parabéns pelo evento, parabéns pela terceira edição, Jorge Ventura. Muito obrigado, Rafa. Obrigado ao Portal Articult. Valeu!